Alô, Rodônia! Estamos aqui de novo Hoje tenho certeza absoluta que vocês vão adorar a entrevista Eu trouxe pra cá um personagem que representa uma mulher guerreira Eu acho que assim, vamos sintetizar o meu personagem Mulher guerreira Bem-vinda, Ivonete Gomes Obrigada, Sérgio Você é muito gentil, obrigada Pois é, você é uma guerreira, Ivonete Começou lá de baixo, quase nada Começou batalhando, batendo em portas Quase pedindo pelo amor de Deus E hoje é uma empresária respeitada Com um dos sites mais respeitados da região norte Junto, claro, com o marido Gerson Com o Eliane e com toda a equipe E agora, cometeu esse crime de aceitar um convite Pra ir pro serviço público O que que te deu na cabeça, Ivonete? Ai, ai, ai O desafio, né? O desafio O desafio A gente gosta de ser desafiado É verdade Eu não imaginava essa pasta O prefeito e o Dom Chaves, logo depois do segundo turno Uns três dias, quatro dias depois Chegou comigo e falou Ivonete, pra qual time você torce? Ai, eu respondi Pro Flamengo Ele torceu assim, meio bico Mas, eu falei Mas por que? Ele falou assim Nossa Bom, enfim Só pra resumir, Sérgio A minha entrevista de emprego Foi um total fiasco Mas o esporte de Porto Velho Tava precisando de um carinho especial E ele achou que eu teria Não competência Mas muita vontade de acertar, né? Pois é, o que se fala é assim Como uma pessoa como tu Que é muito conhecida na imprensa Que tem grande valor e grande respeito No meio que tramita Está entrando numa área que não é a sua Como é que tu tá administrando isso? Vamos lá Conceitue Quem é da área de esportes? É, é verdade É o professor de educação física Que não conhece de gestão Então, quando o professor de educação física Ele assume um cargo de gestor Ele vai se socorrer com quem? Ele vai se socorrer com os técnicos Das técnicas, da administração A mesma coisa é eu Eu não estou na SEMES Para apitar partida de futebol Tem quem faça isso lá Existem os técnicos E com quem eu vou me socorrer Em relação às atividades Fins da secretaria Os técnicos que estão na secretaria Que na maioria É professor de educação física E gente competente Ou gente que não quer saber do serviço? Eu acho engraçado Porque Sérgio Nosso servidor Ele é muito achincalhado Ele foi muito achincalhado Ao longo dos anos Então, entravam assim Muitos comissionados E aquele servidor que Formado por uma universidade Por uma faculdade Que ralou Fez concurso Passou no concurso público Ele ficava praticamente De braços cruzados Porque não era utilizado Para absolutamente nada O que nós fizemos? Nós estamos mantendo Esses servidores estatutários No quadro E por determinação Do prefeito E o Dom Chaves As gratificações Que foram reduzidas Mas estão melhores Foram reduzidas Em quantidade Os cargos comissionados Mas as gratificações Foram melhoradas Justamente para incentivar Para dar uma valorização Do nosso servidor Peguei essas gratificações Distribuí de uma forma Democrática Entre os servidores Que vão assumir Cargo de chefia Além de ter servidores Extremamente motivados Nós ainda economizamos 40% Da folha Exatamente É, isso talvez Lá na frente Vai dar um resultado bom Até porque Eu acho que tem razão Qualquer prefeito Que assume Ou assumia Enchia todos os órgãos De comissionados Às vezes As pessoas Às vezes Alguns especialistas Mas às vezes Alguns que não sabiam nada Exatamente Só parceiros de campanha É, e o pior Que todas essas gratificações Eram dadas 100% Para quem era de fora E quem de dentro da casa Nada Nada, nada E aí Como é que foi a reação Desse pessoal Quando viu essa mudança Olha, meu primeiro dia Na secretaria Foi interessantíssimo Cheguei Me apresentei É, óbvio Que nós moramos Numa cidade de muros baixos É verdade Então vira e mexe Você acha um conhecido É verdade Ainda mais nós Que somos jornalistas Há muitos anos Aí já peguei um conhecido E outro Olha, me apresenta Para os servidores Aí fizemos aquela reunião Bacana de apresentação E quando eu falei Para eles Que não ia existir Aquele número de cargos Em comissão É, eles aplaudiram A decisão do prefeito Hildon Chaves E a partir dali Eu já ganhei Muitos adeptos A nova causa A nova forma De fazer gestão Então foi bem legal Sérgio Nós fomos muito bem recebidos Pelos servidores públicos Pois é Isso é uma boa notícia Porque olha Quanta gente tem lá Dez anos Quinze anos Sempre foi deixar de lado Eu tenho um servidor lá Que inclusive Ele vai assumir o departamento Como diretor De departamento De esportes e lazer Que é o Pacheco Altamente técnico Muito preparado O Pacheco está na casa Trinta anos Nossa Trinta anos Nunca teve nenhuma chance Nunca teve uma chance O Silvio também A mesma forma A Juliana Nossos servidores Graças a Deus Vai dar tudo certo Deus é mais Nossa Há muito tempo A gente não ouve falar Em esporte Para criança Nós não temos mais Campinho de futebol Nós não temos mais Associações Nós não temos mais Campeonatos de crianças Dá para fazer isso Tem que ser feito Tem que ser feito Nós já trabalhamos Num calendário anual Já de eventos Fora as ruas de lazer Que serão feitas Num primeiro momento Duas por mês Um a cada 15 dias Nós já temos 22 eventos programados E a palavra de ordem Dentro da Secretaria Municipal de Esportes É Fazer o calendário anual Que foi definido Ser cumprido Então Foi montado O processo do interdistrital Está montado Vou lá na Procuradoria Geral Do município Doutor José Luiz Por favor verifique Antes que venha para cá Não quero que seja devolvido Porque nós temos que trabalhar Para que esse calendário Seja cumprido E aí nós precisamos Fazer licitação De material Tudo isso Mas É o que eu te falei Vou correr com o processo De baixo do braço Isso Fazer as coisas funcionarem Tem que ser Bom, mas nisso Tu é perito A Ivonete Eu conheço há muitos anos Eu não lembro de uma coisa Que você foi batalhar Que não foi enfrentar Tomara que consiga Porque a gente ouve muito Não, mas O prefeito está botando Gente que não sabe Das coisas E vai durar seis meses Aquelas coisas Que a gente sabe Para ajudar tem poucos Mas para botar a minhota Tem 500 mil Com certeza Mas eu Quando a Ivonete Foi indicada Eu já pensei Ela poderia ser indicada Para ciência e tecnologia Daria certo Eu não sei Mas eu corro atrás Exatamente Eu corro atrás de quem sabe Quando a gente Quando a gente Quer fazer A gente faz Ah, a gente faz Com certeza Aqui eu tenho A prova do Everton Leone Ninguém acreditava nele E olha onde nós estamos hoje Graças a ele Exatamente Um grande abraço Para o Everton Pois é Eu quero Eu quero te perguntar Ivonete Vamos ficar um pouquinho Mais no esporte É isso que está acontecendo As nossas crianças Estão abandonadas Os jovens estão envolvidos Com tudo que é porcaria Droga e cachaça E festa e rave Imagina fazer uma rave Num ginásio de esporte Eu acho que deve ser A maior derrota Para um administrador público E tinha autorização Pois é Então nós vamos falar Tudo isso Sobre tudo isso No segundo bloco Mas eu quero dizer Para você Que eu Vou assinar Aqui embaixo Da nomeação Da Ivonete Gomes Que essa Ela vai infernizar Tanto o prefeito E os outros secretários Para ajudá-la Que vai dar certo Quatro eventos Que por força De lei municipal Devem ser realizados Nós temos O Interdistrital Nós temos A Corrida de Voadeira Que é um projeto Fantástico Muito bacana Nós temos O Campeonato da Terceira Idade E nós temos O Festival de Jaciparaná Por incrível que pareça O Festival de Fortaleza Do Abunã Que é mais antigo Ele não Nós não temos Não está no calendário Não Ele está Porque nós incluímos Não podemos deixar Aquela comunidade Mas não estava Não 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 estava Inclusive não tinha Previsão orçamentária Incrível Não tinha sido aprovada No orçamento Agora sim A pessoa veio me falar Poxa secretária Corrida de Voadeira São pessoas que não tem O conhecimento Não conhece a terra O que que tem a ver Com esportes Bom Primeiro É secretaria de esporte E lazer Porque O ser humano Não vive só de pão E não vive só de água Nós temos A obrigação A nossa pasta Tem a obrigação De trabalhar Pela qualidade de vida Da população É uma pasta Que pode Melhorar Os índices De desenvolvimento Humano Da nossa capital Rondoniense Então a gente Precisa trabalhar Nesse sentido A corrida de voadeira Ela tem o motor Aí eu considero O lazer Mas ela tem o remo Aí É esporte E quando a equipe Veio me Me apresentar O projeto Eles tinham pensado Em fazer Em frente da praça A praça Madeira Mamoré Aí eu falei assim Gente que tal A gente fazer Lá na nova vila Santo Antônio Lá do Teotônio Poxa secretária Que legal Porque lá A água É um pouco parada Não tem aquele problema Das boias Ficarem girando E a gente também Melhora um pouco A economia do local Dá uma prestigiada Nos comerciantes de lá É verdade Tem que pensar um pouco Né secretária Aqueles restaurantes São fabulosos Eu fui lá Eu conheço bem Peixinho frito A senhora vai receber Um presente Enorme Inesperado Provavelmente a partir De julho O espaço alternativo Vai ficar pronto Pelo menos É esse projeto E vai ser administrado Pela prefeitura Ah é? É porque É um bem É um bem público Que o estado Vai Não sei se vai doar Eu não sei qual é o termo técnico Mas a responsabilidade De cuidar e manter É da prefeitura Não vai ser maravilhoso Maravilhoso Eu tenho falado Para todo mundo Sérgio Que o nosso A nossa linha Para 2017 É Primeiro Recuperar o que está se acabando Certo Precisamos Recuperar Essas Esses poliesportivos Essas quadras E o ginásio Isso é ponto Número um Já conversei Com o secretário de obras O Tiago Nesse primeiro momento A decisão do prefeito É que todas as obras Sejam centralizadas Na CEMOB Porque a CEMOB Tem gente Para fazer o serviço É uma questão de economia Vamos ver Ainda não está muito definido Mas Eu tenho certeza absoluta Que o secretário Tiago Vai saber Dosar O que é prioridade No nosso caso Tudo é prioridade Então o primeiro passo Recuperar o que está quase perdido Segundo passo Paralelamente a isso Fazer o planejamento Para 2018 2019 2020 Precisamos trabalhar Com planejamento E E também No desenvolvimento Das nossas atividades Realmente acontecendo isso Que você falou Que é uma notícia maravilhosa Nós temos já Programas Dentro do nosso calendário Que de repente Nos daria mais conforto Transferir A realização Para aquele espaço lá Pois é Porque Está na legislação Inclusive O governo do estado Vai construir Mas a administração É da prefeitura E a manutenção também Então é uma responsabilidade Mas é Certamente É um dos locais Mais lindos De Rondônia Para a população A população adora Lá é muito bom Aí você falando Em manutenção Um dado interessante É Sabia que a SEMES Tem no quadro Garis e roçadeiras Tem Por quê? Justamente para dar A manutenção Das quadras Dos poliesportivos E do ginásio E não usavam Não É E os servidores Ficavam parados Secretária Ninguém mandava Me dá serviço Me dá serviço Mas muito bom Aqui Como você me diz O tempo é nosso inimigo A senhora tem mais um minuto Para se despedir E falar para a população Para ela ter um pouco De esperança Nessa nova atividade Além de eu pedir isso Para a população Eu quero fazer um pedido específico Para as comunidades Onde existem as unidades Do município de esporte Onde existe a do estado também Elas serão reformadas Elas ficarão bonitinhas Nós vamos colocar com a parceria Junto com a secretaria De meio ambiente Plantas Nós vamos tornar um ambiente Mais humanizado Uma coisa mais gostosa Como eu falei O nosso compromisso É levar a qualidade de vida Para a população de Porto Velho Agora um pedido Cuidem Não deixem que os bandidos Tirem pias Arranquem chuveiros Cuidem Se você é morador Do Esperança da Comunidade Do Nacional Do Três Marias Lá do perto Do Abobrão Ou lá perto O Abobrão Não tem quase nada Coitado Lá perto do Dudu Viu Uma ação de vandalismo Por favor Ligue para a polícia Vamos cuidar Do nosso patrimônio Gente Muito bem Eu agradeço muito A Guerreira Ivonete Tenho certeza Eu vou assinar embaixo Que ela vai ser Uma surpresa Na administração Porque quem conhece Sabe Eu conheço Meus companheiros De longos anos Eu conheço a Ivonete Desde o dia Em que ela começou Então eu posso dizer O que eu estou dizendo Eu quero transmitir Eu não falo o tempo Não O tempo não pode Quero mandar um abração Para o Gerson Para o Eliane Para toda a equipe Do Vondônia Agora E agradecer a você De casa Que nos acompanha Esse programa Vai ao ar Nesse sábado pela manhã Você já acompanhou Mas amanhã Domingo Já está nos sites Gente de Opinião SIC TV E certamente O Vondônia Agora Pelo menos Alguma coisa Vai botar lá pra nós Um grande abraço E até a próxima edição Do Direto ao Ponto E até a próxima